Flor, telefone, moça, Carlos Drummond de Andrade. Não é conta, sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escutam e vai passando. Naquele dia eu escutei, certamente, porque era amiga quem falava, e é doce ouvir os amigos. Ainda quando não falem, porque amigo, tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava de cemitérios, telefones, eu não me lembro. De qualquer modo, a amiga, pelo que eu me lembre, era uma conversa sobre flores, deixou-se triste pelo caso, mas você não vai acreditar, eu juro. Era uma moça que morava na rua General Polidora, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem que se tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhada. A moça, naturalmente, gostava de ver passar enterro do que não ver nada. E se fosse ficar triste, diante de tanto corpo desse vilano, havia de estar bem arranjada. Se o enterro era mesmo muito importante, desde de bispo ou de general, a moça costumava ficar no portão do cemitério pra dar uma espiada. Você já notou como o coroa impressiona a gente? Demais! E a curiosidade de ler o que está escrito nelas. Morto que dá pena é aquele que chega desacompanhado de flores. Por disposição de família ou falta de recursos, tanto faz, as coroas não prestigiam apenas o defunto, mas até o embalam. Às vezes, ela chegava a entrar no cemitério e acompanhar o préstito até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus! Com tanto lugar pra passear no rio, e no caso da moça quando tivesse mais amolada, bastava tomar um bom de direção à praia, descer no morisco, debruçar-se na morada. Tinha o mar à sua disposição, há cinco minutos de casa. O mar, as viagens, a ilha de coral, tudo grátis. Mas por preguiça, pela curiosidade dos enterros, sei lá por que deu pra andar em São João Batista, contemplando o túmulo. Coitada. No interior isso não é raro. Mas a moça era de Botafogo. Ela trabalhava? Em casa. Não me interrompa! Você não vai me pedir a certidão de idade da moça, nem sua descrição física. Para acaso, eu estou contando. Isso não interessa. O certo é que de tarde, costumava passear. Ou melhor, deslizar pelas ruínas brancas do cemitério. Mergulhado em cisma. Olhava uma descrição ou não olhava. Descobria uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia comparava as coisas ricas, as covas pobres. Fazia cálculos de idade dos defuntos. Considerava retratos e medalhões. Sim, há de ser isso que ela fazia por lá. Pois que mais poderia fazer? Talvez mesmo subisse o morro, onde está a parte nova do cemitério, e as covas mais modestas. E deve ter sido lá que uma tarde ela apanhou a flor. Que flor? Uma flor qualquer. Margarida, por exemplo. Ou cravo. Para mim, foi margarida. Mas é puro palpite. Nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé de flor. Apanha, leva ao nariz. Não tem cheiro como inconscientemente já se esperava. Depois amassa a flor, joga para o canto. Não se pensa mais nisso. Se a moça jogou a margarida no chão do cemitério ou no chão da rua, quando voltou para casa, também ignora-o. Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto. Mas foi incapaz. O certo é que já tinha voltado. Estava em casa, bem quietinha. Havia poucos minutos. Quando o telefone tocou, ela atendeu. Hello? Quede a flor que você tirou de minha sepultura. É o quê? Desligou, voltou para o quarto para suas obrigações. Cinco minutos depois, o telefone chamava de novo. Alô? Quede a flor que você tirou de minha sepultura. Cinco minutos, não para a pessoa mais sem imaginação sustentar um trote. A moça riu de novo, mas preparada. Está aqui comigo. Vem buscar. Quero a flor que você me furtou. Me dá a minha florzinha. Era homem, era mulher? Tão distante, a voz fazia se estender. Mas não se identificava. A moça topou a conversa. Vem buscar. Estou te dizendo. Você bem sabe que não consigo buscar coisa nenhuma, minha filha. Quero minha flor. Você tem a obrigação de me devolver. Mas quem está falando aí? Me dá a minha flor. Eu estou suplicando. Diga o nome, senão não dou. Me dá a minha flor. Você não precisa dela, e eu preciso. Quero minha flor, que nasceu na minha sepultura. O trote era estúpido. Não variava, e a moça enjoando logo desligou. Naquele dia eu não ouvi mais nada. Mas no outro dia ouve. À mesma hora, o telefone tocou. E a moça inocente foi atender. Alô? Quede a flor. Não ouviu mais. Jogou o fone no gancho. Irritada. Mas que brincadeira é essa? Irritada voltou à costura. Não demorou muito a campainha de mim outra vez. E avantes que a voz lamentosa começasse. Ali, vira a chapa. Já está a pau. Você tem que dar conta de minha flor. Para que foi a mexer logo na minha cova. Você tem tudo no mundo. Eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. Esta é fraquinha. Não sabe de outra? E desligou. Mas voltando ao quarto, já não ia só. Levava consigo a ideia daquela flor. Ou antes, a ideia daquela pessoa idiota que a vira arrancar. Uma flor no cemitério. E agora, aborrecia pelo telefone. Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido. Era distraída por natureza. Pela voz, não seria fácil acertar. Certamente, se tratava de voz disfarçada. Mas tão bem, que não se podia saber ao certo se de homem ou de mulher. Esquisito. Uma voz fria. E vinha de longe, como de interurbano. Parecia vir de mais longe ainda. Você está vendo que a moça começou a ter medo. E eu também. Não seja bobo. O fato é que aquela noite ela custou a dormir. E daí por diante, é que não dormiu mesmo nada. A perseguição telefônica não parava. Sempre à mesma hora, no mesmo tom. A voz não ameaçava. Não crescia de volume. E implorava. Parecia que o diabo da flor constituía para ela a coisa mais preciosa do mundo. E que seu sossego é eterna. Admitindo que se tratasse de ver sua morta, ficará dependendo da restituição de uma simples flor. Mas seria absurdo admitir da coisa. E a moça, além do mais, não queria se amofinar. No quinto do sexto dia, ouviu firme a cantinela da voz. E depois passou-lhe uma bruta decompostura. Fosse amolar o boi. Deixasse de ser imbecil. Palavra boa, porque convinha a ambos os sexos. E se a voz não se calaxe-se, ela tomaria providências. A providência constituiu em avisar o irmão e depois o pai. A intervenção da mãe não abalara a voz. Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas a voz suplicante. Estavam convencidos de que se tratava de algum engraçado, absolutamente sem graça. Mas o curioso é que quando ele se referiu a ele, diziam a voz. A voz chamou hoje? Ora, é infalível. Descomposturas não adiantavam, pois ao caso, era preciso usar o cérebro, indagar, apurar na vicinhança, vigiar os telefones públicos. Pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a frequentar as casas do comércio, os cafés mais próximos. As lojas de flores, os marmoristas. Se alguém entrava e pedia licença para usar o telefone, o ouvido do espião se afiava. Mas qual? Ninguém reclamava, flor de jazigo. E restava a rede dos telefones particulares. Um de cada apartamento. Dez, doze, no mesmo edifício. Como descobrir? O rapaz começou a tocar para todos os telefones da rua General Polidoro. Depois para todos os telefones das ruas transversais. Depois para todos os telefones da linha dois meia. Discava. Ouvia o alô. Conferia a voz. Não era. Desligava. Trabalho inútil, pois a pessoa da voz devia estar ali por perto. O tempo de sair do cemitério e tocar para a moça. E bem escondida estava ela, que só se fazia ouvir quando queria. Isso é, uma certa hora da tarde. Essa questão de hora também inspirou a família algumas diligências. Mas infrutíferas. Claro que a moça deixou de atender o telefone. Não falava mais nem para as amigas. Então a voz, que não deixava de pedir, se outra pessoa estava ao aparelho, não dizia mais, você me dá minha flor. Mas quero minha flor. Quem furtou minha flor tem de se restituir. E etc. Diálogos com essas pessoas, a voz não mantinha. Sua conversa era com a moça. E a voz não dava explicações. Isso durante 15 dias, um mês, acaba por se desesperar um santo. A família não queria escândalos, mas teve que se queixar se a polícia, ou a polícia estava muito ocupada em prender comunista, ou em investigações telefônicas. Não era da sua especialidade. O fato é que não se apurou nada. Então, o pai correu à companhia telefônica. Foi recebido por um cavaleiro amabilíssimo, que coçou o queixo. Mas é a tranquilidade de um lar que eu venho pedir ao senhor, e o sossego de minha filha, de minha casa. Serei obrigada a me privar de telefone? Não faça isso, meu caro senhor. Seria uma loucura. Aí é que não se apurava, mesmo nada. Hoje em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador. Dou-lhe um conselho de amigo. Volte para sua casa. Tranquilize a família. E aguarde os acontecimentos. Vamos fazer o possível. Bem, você já está percebendo o que não adiantou. A voz sempre mendigando a flor. A moça perdendo o apetite e a coragem. Andava pálida, sem ânimo para sair à rua. Ou para trabalhar. Quem disse que ela queria mais ver o enterro passando? Sentia-se miserável. Escravizada a uma voz, a uma flor. A um vago defunto, que nem sequer conhecia. Por quê? Já disse que era distraída. Nem mesmo se lembrava da cova, de onde arrancar aquela maldita flor. Se ao menos soubesse... O irmão voltou no São João Batista, dizendo que, do lado por onde a moça passeara aquela tarde, havia cinco sepulturas plantadas. A mãe não disse coisa alguma. Desceu, entrou numa casa de flores da vizinhança, comprou cinco ramalhetes colossais, atravessou a rua como um jardim vivo e foi derramá-los votivamente, sobre os cinco carneiros. Voltou para a casa e ficou à espera da hora insuportável. Seu coração lhe dizia que aquele gesto propiciatório havia de aplacar a mágoa de ser enterrado. Se é que alguns mortos sofrem, e aos vivos é dado consolá-los, depois de os haver afligido. Mas a voz não se deixou consolar ou subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha, senão aquela miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já não existia mais. As outras vinham de outra terra, não brotavam do seu estrume. Isso não dizia a voz, era como se dizesse. E a mãe desistiu de novas oferendas, que já estavam no seu propósito. Flores, missas, de que adiantava. O pai jogou a última cartada, espiritismo. Descobriu um médium fortíssimo, a quem expôs longamente o caso, e pediu-lhe que estabelecesse contato a alma desponjada de sua flor. Compareceu em inúmeras sessões, e grande era sua fé de emergência. Mas os poderes sobrenaturais se recusaram a cooperar. Ou eles mesmos eram impotentes. Esses poderes, quando alguém quer alguma coisa diz em sua última fibra, e a voz continuou. Surda, infeliz, metódica. Se era mesmo de vivo, como às vezes a família ainda conjeturava, embora se apegasse cada dia mais a uma explicação desanimadora, que era a falta de qualquer explicação lógica para aquilo, seria de alguém que houvesse perdido toda a noção de misericórdia. E se era de morto, como julgar? Como vencer os mortos? De qualquer modo, havia no apelo uma tristeza úmida, uma infelicidade tamanha que fazia esquecer o seu sentido cruel e refletir. Até a maldade pode ser triste. Não era possível compreender mais do que isso. Alguém pede continuamente uma certa flor, e essa flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente sem esperança? Mas e a moça? Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. A moça morreu no fim de alguns meses, exausta. Mas só segue, para tudo há uma esperança. A voz nunca mais pediu.